Já vamos acionar ele, o nosso repórter policial, o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagos e tem as informações do setor policial. Bom dia, Albert. É com você, querido. Espera um pouquinho só que eles estão formalizando o foco ali. Opa, deu certo? Agora sim. Agora sim, vamos lá. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Nessa manhã linda aqui em Três Lagos. Pois é, antes da gente falar das ocorrências policiais aqui em Três Lagos e também em toda a nossa região, é verdade, na madrugada ventou muito forte aqui em Três Lagos. Eu acordei por volta da meia-noite, uma hora da manhã, muito vento. Inclusive, acho que acredito que muitas casas, né, vai ter um pouquinho de trabalho hoje para limpar porque foi muitas folhas, tanto aqui no centro da cidade aqui de Três Lagos, a gente já reparou que choveu bastante, né? Está bem suja um pouquinho a cidade devido a esse vento, devido a essas folhas. Portanto, choveu bem forte aí essa manhã. Bom, vou pedir aqui para o nosso engrafista, o Edis Carlos, mostrar aqui onde a nossa equipe está aqui nesta manhã, né, de segunda-feira, véspera de feriado aqui em Três Lagos. Estamos aqui na Avenida Rosário Congra, aqui próximo, né, à Praça Ramstebt aqui na nossa belíssima Três Lagos. O trânsito está tranquilo, né? Como hoje muitas crianças não vão para a escola, o pessoal já emendou aí o feriado, o trânsito está bem tranquilo aqui na nossa belíssima Três Lagos. E agora a gente começa a trazer as ocorrências policiais porque, Zé, o final de semana foi marcado por homicídios e vários acidentes de trânsito, viu? Já vou trazer para vocês aqui, ó, que um homem de 28 anos, ele foi executado com vários tiros no lateamento OT. Isso aconteceu no sábado, viu? Aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos. A Polícia Militar foi acionada via cupom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Parque Residencial Orestes Prata Tibérias Júnior. E no local foi constatado, né, que por testemunhas para o pessoal que estava ali no local, relataram que quatro pessoas estavam ali sentadas, né, tomando aquela cervejinha. E aí, no momento em que entraram três pessoas, Israel, encapuzadas em uma moto, numa residência, estando uma delas armada, e aí efetuaram vários disparos contra a vítima que a gente está vendo imagens aí, Vinícius Cordeiro, de 28 anos, mais conhecido como Zago. Ele acabou caindo aí ao solo, compareceu em seguida o delegado de plantão, juntamente aí com a equipe do SAMU, né, que constatou aí o óbito da vítima. Israel, ao menos 15 tiros, né, foram disparados contra o Vinícius Cordeiro, o Zago, né, de 28 anos. E aí chega a 17, chega a 17, né, é a 17ª vítima, o número de homicídios aqui entre as aguas é um número que assusta muito, né, Israel Spindler.